Seja muito bem-vindo a nossa aula de Língua Portuguesa, para falar sobre mais um desses aspectos que é importante que você conheça, que trabalha aqui com gênero textual, tipologia textual e ainda vou te dar aí mais uma informação que é o tal do suporte, tá? Essas três esferas são importantes para que você compreenda os meios, de que forma os gêneros textuais circulam e de que forma eles são escritos. Senhora, mas para que precisa saber isso daí, essas coisas? Ó, nas suas provas você terá questões que envolvem compreensão e interpretação de texto. Quando nós conhecemos o gênero textual e a forma com que ele foi escrito, fica mais fácil compreender aquilo que a banca cobra. Por quê? Porque cada gênero possui uma finalidade específica e quando a gente conhece essa finalidade, essa especificidade do texto, fica mais fácil compreender o que é que a banca está perguntando, se está de acordo com o dizente com aquilo que o texto oferece, tá? O legal, ó, já vou te dar uma dica de cara. Você faz leitura de referência? Como assim leitura de referência? Chegou lá no final do texto, você sempre tem uma fonte em letras pequenininhas ali no cantinho, dizendo a fonte de onde foi retirado aquele texto, quem escreveu data, você tem várias informações ali. Aquela fonte vai te dizer qual é o gênero de texto, o ambiente que circula e aí facilita bastante na hora de responder as questões. Então, ó, legal é fazer a leitura ali e dar uma olhada também no referencial de onde saiu aquela informação toda, beleza? Vamos começar o seguinte, ó, quero que você entenda um desenho, você tá aqui olhando, falando, meu Deus, mas o que que ela fez ali, né? São vários círculos, o que que é isso? Várias colocações, ó, pra que a gente entenda a ideia de texto, a gente vai pensar em três perspectivas, em suporte, em gênero e tipologia. Dessa forma, sim, suporte mais amplo, gênero ali mediano e tipologia um pouquinho menor. Quando a gente pensa em suporte, a gente tá pensando nos meios em que circulam os gêneros. Um exemplo de suporte, por exemplo, é a revista. Por quê? Na revista você tem reportagem, você tem charge, você tem horóscopo, você tem artigo de opinião, você tem vários gêneros textuais na revista. Um outro tipo de suporte, por exemplo, é o jornal. Também, você tem classificado, você tem a coluna do autor lá do editorial, você tem um monte de informações lá, vários textos. Tá, isso aqui, beleza, mas ó, existem outros suportes mais avançados. Por exemplo, quer ver um suporte que muita gente usa pra fazer leitura? É o tal do celular. Celular é suporte? Sim. Ali você abre páginas na internet, ali você lê vários tipos de textos, portanto, a gente classifica como suporte. Quer ver o outro suporte? Computador. Computador também é suporte? Sim, ali você também faz leitura de vários tipos de texto. Quer ver o outro? Televisão. Televisão é suporte pra texto, ó. Quando a gente fala televisão, a gente não tá falando necessariamente texto escrito. A gente tá falando de texto, tudo aquilo que faz sentido. Ali você tem jornal, ali você tem novela, ali você tem desenho animado, a gente tem vários gêneros que circulam também dentro desse suporte, beleza? Então o suporte é o ambiente de circulação. Aí a gente vai partir aqui pra outra ideia, que é o tal do gênero. O que é o gênero? O gênero é o tipo de texto. Então, por exemplo, numa revista você tem conto, você tem reportagem, a gente vai ter notícia também. Você tem receita, que é um gênero. História em quadrinho, que também é gênero. Boletim de ocorrência, que também é gênero. Certidão de casamento. Você tem manual. Você tem vários gêneros. A gente tem vários gêneros textuais. Dependendo da finalidade, a gente faz uso de cada um desses. E aí a gente tem a tipologia, que é a forma de escrita dos gêneros. E aquelas que aparecem com mais frequência é qual? Quais são as formas? É a descrição, é a dissertação, a narração e a injunção. Meu Deus, que nome é esse? É isso aí mesmo, injunção. A gente vai explicar detalhadamente aí pra você. Então, olha só, o que eu vou ter aqui? Suporte, mais amplo, onde circulam os gêneros. Os gêneros, que são os tipos de texto e a tipologia, que é a escrita de cada um desses textos, beleza? Pensando nessa ideia mais ampla, a gente consegue entender o que é o gênero textual. Principalmente, a gente vai destacar essa ideia de gênero e de tipologia. Suporte, não? Não, suporte cai bem menos. Suporte, às vezes, nem é mencionado, mas eu tenho que saber onde é que circulam esses gêneros pra poder identificar a finalidade de forma mais clara, tá? Então, vamos partir pro seguinte aspecto aqui, olha lá. Quando a gente fala em gênero textual, a gente tá pensando em textos com diferentes finalidades. Pra que que serve o gênero textual? O gênero textual serve pra comunicação. Dependendo da finalidade comunicativa, a gente utiliza um gênero diferente. Você trabalha como redator de um, sei lá, editor de um jornal, de uma revista, e você quer informar sobre um acontecimento agora recente, sobre um crime que chocou o país. Que tipo de texto você vai escrever? Você vai escrever um romance? Não. Muita informação. Você vai escrever um poema? Não. Pouca informação. O que é que você vai escrever? Ou você escreve uma notícia ou uma reportagem a respeito daquilo. Por quê? Porque a finalidade é que vai me dizer que tipo de gênero que eu tenho que utilizar. Dependendo da comunicação a ser estabelecida, a gente escolhe um gênero. Por exemplo, o romance. Qual é a finalidade do romance? O romance é pra quê? É entretenimento. O romance, lógico, dentro da categoria romance você tem vários tipos. Você tem o romance policial. Você tem o romance de horror. Você tem o romance romântico. Poxa, professora, mas existe isso? Sim. Não confunda romance gênero com romance romântico, tipo de romance subgênero. Por quê? O romance é uma história longa. A gente pode ter um romance que não tem nenhum beijo, que não tem nada de amor. É um drama que apresenta uma história de dor, sofrimento. É um romance? Sim, que é uma longa história. Agora, quando você tem um mocinho e uma mocinha que se apaixonam e aquela história toda de amor, você tem um romance romântico. Então, o romance é o quê? É uma longa história que tem como finalidade ou entretenimento ou divulgação de informação. A gente tem romance histórico que conta, por exemplo, sobre a época da ditadura, que conta sobre o descobrimento de um lugar ou de um país especificamente. Então, a gente pode dizer que o romance é pra entreter, que o romance é pra informar, que o romance é pra divulgar. O romance serve pra várias coisas. Depende sempre do quê? Da finalidade. Aí você tem o conto. O conto é igual ao romance? Não. O romance vai ter muitas linhas, muitas páginas. O conto já vai ter uma quantidade reduzida, não é isso? Sim. Qual é a finalidade do conto? Também é entretenimento, é informar, é divulgar. Depende, lógico, do tipo de conto. Contos de horror. Pra que serve? Pra causar medo, pra entreter, pras pessoas que gostam daquela temática. Então, a gente pode dizer que é pra entreter também? Sim. É pra entreter, é pra informar, é... Vai depender aí. É pra fazer uma crítica. Vamos colocar a ideia de crítica? Vai depender. Uma crítica ao governo, uma crítica a uma situação, dá pra ser também. Por quê? Porque o conto, ele é mais resumido. Notícia. Pra que serve uma notícia? Qual é a finalidade da notícia? É informar, não é? A notícia vai informar. Peraí. A notícia vai informar. Mas informar qualquer coisa, ó... Você tem notícia e tem reportagem. Tem diferença aqui? Sim. A notícia, ela vai informar. Ela é imediatista. Por quê? Porque aquilo que é notícia é aquilo que tá acontecendo hoje, que tá acontecendo agora, que aconteceu ontem no máximo. Aquilo que aconteceu anteontem já não é mais notícia, já passou. A notícia, ela tá ancorada no tempo. A gente quer a novidade. Diferente da reportagem. A reportagem, ela pode buscar, por exemplo, um tema. Pra quê? Pra informar. Por exemplo, vamos falar sobre a legalização da maconha. E aí o cara vai fazer o quê? Uma reportagem apresentando aspectos positivos, aspectos negativos. Não é uma notícia, não é alguma coisa que aconteceu agora. Diferente daqui. Dois carros bateram na Avenida Brasil, próximo ao Mercado X. Isso é uma notícia. Não caberia numa reportagem? Não. A reportagem fala sobre uma temática. Tem uma finalidade diferente. Charge. Pra que serve a charge? A charge a gente trabalha com a ideia de humor, a ideia de crítica. Tem uma finalidade específica? Tem. Ela tem ancoragem no tempo? Tem ancoragem no tempo também. Ela tá presa a uma situação específica do cotidiano. Pra que tenha o quê? Pra que tenha graça. Pra que aquilo cause humor. Ó, charge não é pra dar gargalhada, tá? Charge é pra causar humor. O humor é o rompimento com aquilo que a gente encontra na normalidade. Então, às vezes, você vai falar, pô, mas nem é engraçado. Não era pra ser engraçado. Era pra ser uma crítica. Era pra romper com a expectativa da normalidade. Por isso que a gente tem a charge. Boletim de ocorrência. Qual a finalidade do boletim de ocorrência? É informar. Não é informar? Pra quê? Pra que a polícia, enfim, os órgãos competentes, tenham ali informações suficientes pra abrir um processo, pra abrir uma ocorrência, pra que se investigue determinada ação. O objetivo, a finalidade principal, é prestar essas informações pra que alguma medida posterior seja tomada. Não é isso? Sim, essa é a finalidade do boletim de ocorrência. Se você vai a uma delegacia, você vai fazer o quê? Um boletim de ocorrência. Ou você vai lá escrever um conto. Pede pro escrivão. Faz o seguinte, vamos fazer um conto aí, doutor, senhor, seja lá o que for, né? Do que aconteceu. Era uma vez. Não. O cara vai fazer o quê? Vai escrever um boletim de ocorrência. Ou certidão de nascimento. Pra que serve a certidão de nascimento? Também pra informar onde nasceu, que horas nasceu, quando nasceu, melhor, quem nasceu, né? Então a gente tem essas informações. Ou o cara vai fazer uma notícia, né? Coloca lá na primeira página que nasceu. Ah, mas eu já vi. Quando nasce gente importante, filho de alguém importante, vira notícia. Opa, mas aí a finalidade não é um registro pra que aquilo fique em determinada instituição, em determinado órgão, pra certificar que aquela pessoa existe de verdade. Não. Existe sim a notícia com a finalidade de informar, de entreter, de levar alguma coisa imediata pro leitor. Diferente aqui da certidão de nascimento, que a ideia é o quê? O registro da informação. Né? Então, beleza. Veja só. A gente tem gêneros textuais que dependem bastante da finalidade. Quer ver um gênero textual de agora? Né? Momento. Porque o gênero textual, a gente pode pensar o seguinte. Dependendo, modificando as finalidades da comunicação, as necessidades de enunciação, a gente tem gêneros diferentes. Que tipo de gênero? WhatsApp. WhatsApp é um gênero textual? Certamente. É uma modalidade de escrita? Sim, senhor. Você faz como? Ali, ó, né? Rapidamente. É uma linguagem solta? Permite a utilização? Não precisa ser a norma culta da língua? Não. Às vezes você manda até aquelas carinhas, aquelas figurinhas. O contato é estabelecido? A comunicação é efetivada? Com aquele que recebe? Com aquele que envia? Tanto com o receptor quanto com aquele que é o emissor? Beleza. Cumpre com a finalidade de comunicação? Cumpre. É gênero textual? WhatsApp, professora? Sim. SMS, WhatsApp, todos esses gêneros que vão se desenvolvendo e vão surgindo dependendo das necessidades de comunicação, a gente classifica como gênero. Por isso que a gente não pode fechar. Pensar, não existem mais gêneros textuais, são só esses. Não. Olha só, a sociedade vai modificando. Tem gêneros textuais que já não são mais utilizados. Exemplo, telegrama. Telegrama era um gênero textual que no passado era muito utilizado. Hoje, não mais. Hoje a gente faz uso de outros tipos de gênero. Isso quer dizer que acabou? Não. Daqui a pouco vão inventar um gênero textual lá que você pensou, o cara recebeu a mensagem. Vai ser gênero textual? Vai ser gênero textual também. Então, muita calma na hora de identificar, tá? Vamos passar para a próxima categoria aqui, que é a tipologia. Então, se eu tenho um gênero com uma finalidade específica, eu vou ter uma tipologia também. A tipologia é o quê? A tipologia é a forma da escrita. Um romance, eu escrevo de uma forma. Um boletim de ocorrência, eu escrevo de outra forma. Por quê? Porque são gêneros com finalidades diferentes. Mas isso não quer dizer que uma tipologia exclui a outra. Eu posso ter gêneros que vão mesclar todas as tipologias, que vão mesclar duas tipologias. Mas a gente sempre terá uma que é predominante, uma que aparece mais. Por exemplo, olha só. Nossa primeira tipologia é aquela chamada de descritiva, que serve o quê? Para descrever. Faz uso do quê? Da adjetivação, uso de adjetivos, do detalhamento, de quem? Dos seres, do ambiente, de sentimentos, de situações. Mas sabe aquela apresentação detalhada? A descrição desses elementos? A gente vai fazer uso dessa tipologia descritiva. Onde que a gente vai encontrar? Por exemplo, em receita, em classificado, lista de compras. Aí no seu material você tem exemplos de classificados. Por que é importante ter descrição no classificado? Se você for notar, é o mais importante para o classificado. A descrição. Porque se o cara está vendendo um carro, você tem que saber qual é o ano, qual é a cor, a quilometragem, se tem isso, se tem aquilo, se não tem isso, se não tem aquilo. O que é mais importante? A descrição. Se você está olhando nos classificados e procurando um amor para a sua vida, o que é que você vai prestar atenção na descrição? Se é alto, se é baixo, se é claro, se é escuro, se é moreno, se é longe, se é... Você vai prestar atenção ao quê? A descrição ali para poder identificar se é do seu interesse ou se não é. Então a gente percebe que nesse tipo de gênero a descrição é fundamental. Outro gênero, boletim de ocorrência. O cara tem que informar para a polícia que horas que aconteceu, quem é que estava, quem é que não estava, se bateu, se matou, se correu, se fugiu, se falou, se não falou. Tem que informar tudo isso daí. Para quê? Para que se monte ali o processo, para que se saiba que tipo de procedimento deve acontecer. Então veja que dependendo do gênero a gente tem uma escrita mais específica. Olha lá a nossa próxima tipologia. A dissertativa. O que seria uma tipologia dissertativa? A gente vai se separar em dois aspectos. Por quê? Porque a dissertação ela vai explanar sobre determinado assunto. É uma explanação do assunto. Que assunto? Aí vai depender, né? Depende do que é que eu vou escolher, que posicionamento eu vou escolher. Por quê? Porque existe uma dissertação chamada expositiva e uma chamada de argumentativa. A expositiva é aquela que não tem opinião. Uma tipologia dissertativa expositiva é aquela que apresenta os fatos. Quer um exemplo? Reportagem. Reportagem, o autor da reportagem, o jornalista, ele não vai tecer nenhuma opinião. Ele vai apresentar os fatos. Ó, é a legalização da maconha. Então ele vai falar, o cara que é a favor diz isso, o cara que é contra diz aquilo. E aí? E aí se vira, o problema é seu, não é meu, só estou aqui para fazer a reportagem. Mais ou menos assim, é expositiva, tá? Texto de lei, por exemplo, é expositivo. Por quê? Porque ele tem que mostrar o que acontece, o que não acontece, o que pode, o que não pode. Ponto final. Se aquilo é certo, se aquilo é errado, opinião sobre aquilo não vai ter. Ó, a argumentativa tem opinião. Opa, aí já é diferente. É explanação sobre um assunto, mas aí você vai ter uma opinião sobre o assunto. Onde que você vai encontrar? Artigo de opinião, por exemplo. Ó, texto de redação de concurso, sempre se pede o quê? Uma dissertação argumentativa, tá? Ah, mas eu já vi expositiva também. Concordo, também tem dissertação expositiva. Mas o que a gente tem com mais frequência é o quê? É a argumentação. Porque é necessário que o candidato tenha uma opinião sobre o assunto. O assunto de atualidade, o cara vai, o mesmo assunto. A gente está falando sobre legalização da maconha. E aí, o que a gente vai ter num texto dissertativo que apresente a tipologia dissertativa argumentativa? O cara tem que escolher. Ou ele é a favor, ou ele é contra. Não dá para ele apresentar uma exposição. Se ele apresenta uma exposição, ele foge da tipologia, ele zera na redação do concurso. Então, se está lá argumentativa, ele tem que assumir uma postura diante daquele posicionamento. É isso que a gente vai ter aqui. E aí, você vai ter como exemplos. Olha só, vem para cá. Como exemplos, você tem a reportagem, o artigo de opinião, que foi o que eu acabei de mencionar. Por que isso? Ó, reportagem no texto, vamos destacar aqui. Reportagem no chamado texto dissertativo expositivo, porque o cara vai apresentar os dois posicionamentos. Ele não vai assumir uma postura à frente daquilo ali. Agora, no artigo de opinião, não. O artigo de opinião, ele vai assumir uma postura, ele vai assumir um posicionamento. Quer ver um outro tipo de gênero que pede opinião também? Eu vou colocar aqui em cima. É o editorial. O editorial, geralmente, é a opinião da revista sobre um assunto. Está ali no começo. Quem escreve? É o editor da revista. Escreve sobre determinado assunto e o posicionamento da revista acerca de uma temática específica. Por exemplo, a chamada de capa de uma revista de ampla circulação. O editorial se posiciona quanto àquele quesito, quanto àquele critério ali. Então, você vai ter, sim, uma ideia de exposição e aqui uma ideia de posicionamento. Você tem no seu material dois textos aí. O primeiro, reportagem, e o segundo, que vai trazer a ideia de artigo de opinião. Quero só que você me acompanhe, para que eu destaque aqui a você, dois pontos importantes. Olha lá. O primeiro texto, que é a reportagem, fala do telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca fulana de tal. Quer dizer, o que a gente vai ter? Tem um posicionamento? Não. Vai falar sobre o telefone. Vai expor a sua ideia. Olha o próximo texto. A violência na sociedade. Numa reportagem vista dias atrás, por mim e por tantos outros brasileiros que têm o hábito de assistir os jornais para estarem informados, presenciei uma das piores cenas da minha vida. Pessoas revoltadas espancando um assaltante na rua. Olha como tem opinião. Presenciei uma das piores cenas da minha vida. É só exposição? Não. É posicionamento diante do tema. É um artigo de opinião. Leia depois o trecho todo para que você perceba esses referenciais. Beleza? Vamos passar para a próxima tipologia? Vem comigo. Olha só. A gente tem também aqui a narrativa. A tipologia narrativa vai ser utilizada para contar um fato fictício ou não. Pode ser real. Mas ela vai seguir uma ideia de cronologia nos fatos. O encadeamento das ideias. Começo, meio e fim. Você vai ter verbos no imperfeito, no pretérito imperfeito. Ou no pretérito falava, ouvia. O que a gente pode perceber? A narrativa é utilizada para contação de história geralmente. Lá para os textos narrativos chamados romance, conto. Sim. Mas isso não quer dizer que ela esteja circunscrita só àquele gênero textual. Não. A gente pode ter uma reportagem que se inicia contando a história de vida de alguém. Para daí adentrar ao tema. É uma espécie de narrativa? Sim. Ainda que a gente tenha uma dissertação expositiva? Ainda. O que é que vai sobressair? A dissertação expositiva. Mas nada impede que nós tenhamos elementos da narrativa ali também. Beleza? O que a gente vai ter? Conto, novela, romance. Mas como eu falei, você pode ter uma propaganda. Você pode ter uma reportagem. A narrativa está presente ali em vários gêneros textuais. Lembre-se que nesses gêneros aqui ela é predominante. Nesses gêneros conto, novela, romance. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser utilizada em outros gêneros textuais. O legal é que a gente perceba quando uma aparece mais em detrimento de outra. E a narrativa funciona dessa forma. Aí no seu material você tem um exemplo. Quem nunca leu vai ter a oportunidade de ler, pelo menos nesse começo, nesse primeiro trecho, nosso queridíssimo Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brascubas. Quem é que nunca passou pela escola e o professor nunca exigiu que lesse isso daí, né? Não sabe o que é passar pela escola. Todo mundo teve que ler. Por quê? Ai, cai no vestibular. Aquelas coisas todas. Então você tem aí um exemplo de elementos da narrativa, essa construção em primeira pessoa, esse posicionamento do autor. E o Machado de Assis faz isso brilhantemente, tá? Sigamos aqui em frente. Olha só, a gente vai ter também a injuntiva. Que tipologia é essa? Ah, professora, eu não conheço essa palavra. Desconheço. Injunção, não sei nem o que é. A injuntiva, ela é uma tipologia utilizada pra dar ordem, pra dar um conselho, pra ensinar alguma coisa. Aposto que você que você pega, comprou o celular, trocou, a primeira coisa que você faz é pegar o manual de instrução pra verificar como é que utiliza, não é isso? Não, não é isso. Bula de remédio, você lê também? Também não. A manual de instrução de, sei lá, da máquina de lavar roupa, também não lê. A gente não lê, né? Mas esse tipo de construção existe? Existe sim. Onde que a gente vai encontrar? Manual, propaganda, receita, propaganda? Sim, a propaganda não te dá uma ordem? Compre, beba, vista, faça. Compre nas lojas, ó. Esse compre tá em que forma de verbo? Vou até colocar aqui. A gente tem verbos como no imperativo. Compre, faça, vista, procure, veja. Aí, etc, etc. Receita, também. Mexa. Você tem uma receitinha de pão, só o modo, né? De utilizar como fazer. Mexa, leve ao forno, vire, bata. Ou seja, a gente tem verbos aqui no imperativo que estão nos auxiliando nesse processo. Então, você tem ali ou uma indicação de ordem, ou então um conselho, ou então ensinando como proceder frente a algumas situações, tá? Então, olha só. Já falamos. Gênero e tipologia. Só quero que você não se esqueça disso daqui, tá? Vamos só retomar essa parte aqui. Porque nós temos a ideia de suporte. Todos esses gêneros, eles podem circular aqui, ó, em alguns suportes específicos. Ah, professora, mas não é todo suporte, né? Perfeito. Por exemplo, o boletim de ocorrência, ele não tem um suporte. Ele não vai circular na revista nem no jornal. A gente tem, sim. Ah, o WhatsApp. O WhatsApp, ele circula onde? Ele circula no suporte, que é o celular. Beleza? Mas alguns gêneros, não. Por exemplo, bula. Bula de remédio, circulo em que suporte? No próprio suporte da caixinha de remédio. Não tem um suporte específico ali. Então, a gente tem esses suportes aqui que são mais frequentes, que você vê com mais frequência. E dependendo até do tipo da revista e do tipo do jornal, você já sabe que gênero esperar. Que gênero você vai encontrar ali com mais facilidade. Beleza? Vamos dar uma olhada nos exercícios aí que você tem? Pega aí o seu materialzinho. Então, você tem lá. Abaixo estão cinco manchetes retiradas de jornais do Rio de Janeiro. A manchete que não mostra imparcialidade diante do conteúdo da mensagem é, olha só, que não mostra imparcialidade. Veja só, e tem o não ainda destacado. A gente tem que prestar atenção àquilo que o comando da questão exige. Então, você tem cinco manchetes e aquela que não mostra imparcialidade. Qual delas será? O que é imparcialidade? Se você não souber, meu filho, aí fica complicado. A gente tem parcialidade e imparcialidade. Mas é aquela que não mostra imparcialidade. Aquela que tem o quê? É aquele que assume uma certa postura diante. Que é aquele tipo de escrita, dissertativo, argumentativo. Vamos dar uma olhada? Olha lá, letra A. Alunos ocupam mais uma escola estadual. Tem uma tipologia dissertativa argumentativa? Não. Governo vai à justiça para liberar colégio? Não. Santos Dumont terá voos durante a madrugada. Santos Dumont é aeroporto, tá? Próximo. O ministro afirma que União não pagará adicionais este mês. E a letra E. Justiça finalmente suspende nova taxa tributária. Opa! A gente tem ali o finalmente. Justiça suspende nova taxa tributária. Beleza. Mas quando você coloca o finalmente ali, você está se posicionando. Você está fazendo uso da argumentação. Portanto, a alternativa ali é a alternativa E. E olha a próxima. A questão diz o seguinte. A sequência tipológica predominante no texto é... Qual é a tipologia predominante no texto? A guerra do fim do mundo. O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos proeminentes, seus olhos ardiam como fogo, calçava sandálias... Tá vendo? Nem preciso ler até o final aqui. Você vai fazer a leitura completa. Mas aqui de cara a gente já tem o quê? Dizendo quem ele é, como ele se vestiu, o que ele fazia. Um detalhamento, não é? Portanto, a gente está diante aqui de uma descrição. Aqui a tipologia predominante é a descritiva. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Beleza? Ó, o que é que eu vou te aconselhar? Faça a leitura de diferentes gêneros. Porque senão o cara fica acostumado a ler só um tipo de texto, fica viciado em um tipo de linguagem, fica viciado em um tipo de vocabulário. Aí o cara joga um machado de Assis no seu colo no dia da prova e o cara não sabe o que fazer entre desespero. Porque não sabe qual é a finalidade do gênero, de que forma a tipologia é selecionada, escolhida. Aquele trecho fala do quê. Já não sabe usar sinônimo, parônimo, não sabe. Não pensa em nada disso daí. Por quê? Porque está muito habituado com um tipo de texto. Estudar para concurso é estudar de verdade. Estudar para concurso é pegar vários gêneros para poder fazer o quê? Para poder ampliar o seu horizonte, para que você veja além, para que você consiga interpretar textos diversos, para que você não fique viciado num único tipo de escrita. Vale a pena o quê? Pegar as provas anteriores da banca, que no caso é a sua banca para o concurso, para verificar as tipologias que ela coloca ali, os gêneros que ela coloca ali com mais frequência. Beleza? Então dá uma olhada aí no material, presta atenção aos exercícios, volta quantas vezes aí você achar que são necessárias para fortalecer esse conteúdo tão importante para a sua prova. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu, tchau.